Lá no Lago Azul vive um patinho Nada com alegria, balança o rabinho Com suas pernas amarelas, ele é tão fofinho Brinca na água, nunca está sozinho Patinho, patinho, ladrão do feliz Patinho, patinho, você é uma espelha Patinho, patinho, pular pra brincar Patinho, patinho, sempre alegrar De manhã cedinho, ao nascer do sol Patinho acorda, pronto pra dar um rol Com seus amiguinhos, começa na nada E com sua família, gosta de estar Patinho, patinho, nadrão do feliz Patinho, patinho, você é uma estrela Patinho, patinho, no lago a brincar Patinho, patinho, sempre alegrar Patinho, até a noite da noite Tinha no céu escurecer Patinho, sei a minha, pronto pra adormecer Mas ao amanhecer Vou adistrar Amém.